Em João capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus disse, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis muitos frutos. E é bom lembrar que aqui o Senhor Jesus não está falando de escolha salvífica, Ele não está tratando de escolha para a salvação, Ele está tratando de escolha para o ministério. Vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis o quê? Então percebe que como homens do reino, escolhidos e nomeados por Deus, precisamos gerar, precisamos produzir, precisamos dar frutos. Você se lembra daquela passagem em que João Batista pregava no deserto da Judeia e ele disse, o machado está posto na raiz da árvore e toda árvore que não produzir bom fruto, é cortada e lançada aonde? Entenda o que eu vou dizer, nossa geração pode até estar gerando muito, porém é preciso tomar cuidado para não gerar sem propósito. Quem gera sem propósito gera segundo a carne, mas quem gera com propósito no tempo de Deus gera segundo Deus. Tem gente dando a impressão que está gerando muito, mas infelizmente está gerando muito sim, mas sem propósito. Segundo a carne, e se tem algum propósito, o propósito está errado. É um propósito carnal, olha para cá, lembra de Penina, no capítulo 1º de Samuel, 1º Samuel, capítulo 1º, lembra de Penina? Penina gera muito, mas nenhum resultado para o reino, por quê? Porque Penina gera sem propósito, o que é gerado sem propósito, não serve para o reino, porque é gerado segundo a carne, e o que é gerado segundo a carne, não é segundo o Espírito. Então Penina, ela gera muito, mas nenhum resultado para o reino. Agora Ana, Ana espera o tempo de Deus e gera um, mas Ana gera com propósito. Para você entender que Ana gerou com propósito, você já sabe do voto que ela fez, e quem foi que nasceu Samuel? Quem foi Samuel, quem foi Samuel, quem foi Samuel no reino? Juiz, profeta e sacerdote. Então Penina gera muito, mas gera sem propósito, nenhum resultado para o reino. Ana espera para gerar um, e gera com propósito, com resultado para o reino. Agora ouça-me por favor, você pode até estar gerando muito, mas com que propósito você está gerando? Para encher os cofres da igreja, esse é o propósito? Para aparecer diante dos homens, esse é o propósito? Os fariseus também, faziam isso. Você está gerando com que propósito? Vamos falar conosco, pastores, pregadores. Para dobrar a ficha diária, esse é o propósito? Para dizer que é bom, esse é o propósito? Para mudar de posição ministerial, esse é o propósito? Para ficar bem na fita, esse é o propósito? Você até gera, e até está bem na fita com os homens, mas na fita de Deus você vai mal. Pobre Penina, pobre Penina, na fita de Deus está mal. Obrigado. Obrigado.